Feliz bem-dia, Pedro e Cuspid. Obrigado pela oportunidade aqui, e me agradeço a você para você publicar o assunto aqui. Você tem contato com nós e como um médico responsável para você usar duas bandas de medalha para você. Agora, com o Santa Rosa, com a honra, com a honra, com a honra e com a honra e com a honra e com a honra e com a honra. E com a honra e com a honra e com a honra por afetar o pan de cada dia de roupa e família que está traga na companhia. Dóra que o público em geral por haia uma percepção errónea também de certas notícias que estão ali. É assim, na verdade, que a mary já decidiu de suspender sua vuela para a honra temporalmente. O serviço está seguindo nos cinco routes via corçou, e está seguindo para a corçou, mas nos cinco routes via corçou para treinar a honra ou para sacar a honra e manda a honra. E motivo de con mitabisa uso de americiat de con americiat da hopi cardinal para país Aruba é por trece todo tipo de carga inclusivamente hazardous materials and arculics. E está especializando carga e não é para para de passageiro. O avião de passageiro tem limitação de maneira tem certo produto que não pode transportar o avião de passageiro de maneira de um dry ice que torce para a companhia aqui na Aruba e não pode mover via barco nem avião de passageiro. Então isso é essencial para isso Aruba porque a companhia não só usa dry ice mas tem hospital que usa dry ice de uma forma ou outra. Então tem live animals que vão transportar diferente outro produto que normalmente não portasse com avião. passageiro pode limitar na grandeza e quantidade de que americiat esse nota e caso bo carga da bula first class esse nanta um fator importante para Aruba e que americiat significar para Aruba também. como está se pagam aerolínea por Aruba que você carga na extra costo? Sim, bom, é extra costo mas estamos tratando de manter o costo para o cliente mais costo se pode reduzir ainda melhor mas nós temos diferentes opções que nós temos em conta entre outros charter um avião mais chiquito para pôr bula entre Islan mas um avião chiquito entre Islan não está assim na botar a un e depende de onde é avião e na Porto Rico cobrado cobrado e ruta e passa e carga entre Islan e depois vai and top back na Porto Rico e bem mesmo dia é um costo alto então tem avião chiquito que não está suficiente para mover a quantidade de carga que nos move e tamanho de carga que nos move tem tem um pouco conceito erróneo de avião chiquito versus avião grande de com um passage mais barato que para Miami está depende do costo de operação do avião e tempo que toma entre dois stop mais capacidade que promove se a capacidade está muito boa e o tempo está muito largo para chegar e costa mais com avião grande que está demorado e capacidade de 135.000 libras não está louco mas 2 contém 40 pi dentro mas se é o se tem quantidade mínima de carga para transportar de Miami para Canan e não pode baixar e não pode 6.000 kg só e sempre de Miami Miami Aruba depois Corso e vai back então está llena e full avião completo para 2 Isla e vai back e todo ruta e Aruba tem mais carga com Korsov e Korsov tem mais carga com Aruba e Korsov está crescendo mais mas tem diferentes factores que contribuem na decisão aqui e nota de Aú pensei a mencionar de conversación com você que tem um rabo atrás de coisa que é coisa que é começar por tempo com esse acordo incorporar no airport para cada voo exatamente e nada cobra um fee para maximum capacity Não é mais que se o avião é bem baixo ou bem, não importa, é o máximo que ele cobra a base de sua capacidade. Quando mais ou menos sai? Inicialmente, não sabia o que é, para a meridia, para ano, ele tem um overhead extra de 5 mil dólares. Para ano? Para ano. Então, essa é uma placa. Isso é bem extra. Isso é bem extra. Isso não tem. Isso não tem. Isso é bem mais caro para fazer um investimento. Exatamente. Comparado com o pessoal. Exatamente. Mas isso não é só. Para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Tem vários brokers com a companhia que são clientes de nós. Que estão usando o serviço. E os brokers têm clientes. E vários comerciantes são clientes de brokers. Não. Não. Não precisa de serviço de clientes de cliente. E se eu tenho uma imponência assim, por isso, eu quero imponir. E não quero introdução ou discutir anteriormente com os stakeholders da cidade. Eu me lembro que no novembro, o ano que eu introduci, incorporar, lançar e executar. Então, eu não posso preparar para budgetar o custo extra. Eu não posso preparar para a passagem, o que eu não posso preparar para a passagem. Eu não posso preparar para a passagem, o que eu comprei para a passagem. Mas eu tenho que fazer um custo extra depois. Pois, vou não por, é um bom deal que não foi perdida considerável durante essa introdução, não é? E essa é uma coisa que vai fazer com o advogado e com a Câmara com a Câmara, e membro de Ratfan Advise Abisâmico nos manda negativo adviso para o governo para emançar tempo e nada e todo ela não faz caso e ela ejecuta então eventualmente você vai sair com o preço também, então se você vai sair um pouco você não quer é uma coisa que é uma parte política, mas a parte política está afetando o nosso comercio e nós estamos trabalhando com o comercio em geral, não está americando isso, eu sei lá nós queremos que eles põem mais atenção e fazem caso de instituições de um governo que tem uma ajuda, guia e manejo do governo mas e põem atenção no qual que o Ratfan fez a dona de conselho arriba diferente ponto que o governante não está fazendo caso de nós então para que que o que acontece senhor Henrique se agora aqui não está stop o vuelo entrando de que fecha per directo per directo já luna já luna passada o teu último vuelo então pensei não sei que tu não está então está então está com o que poderia com o que põe e então está para diferentes companhias que dependem do serviço para pôr minha roupa não é isso que dizem não é isso que não é isso que não é isso que para setembro não é isso que não é isso que com o BBO com 7% a troca então um outro gasto mais grande para não essa parte de decisão no não está completo mas sobre com a introdução de ANSA o que acontece com a máxima capacidade a meridia mas será o struggle com um 767 com o avião muito grande com o salto de hiena completo depois reduzir um 767 sorry 757 com um pouco mais chiquito onde o serviço que nós brinda a meridia para manter o gasto para 23 anos mas o ground do avião nosso experto na área e também para barrar carga no oversize e agora trepará a quita e autoridade e fei nós também então é um slab de custo depois depois de tempo e não botar o volume que queda baixa e o custo que queda subi então não trata como uma companhia leal na Aruba trata de toda forma para queda sirve Aruba então ora com projeção de um baby ou anherança bem então é projeção que mostra que o comércio vai mais afetar e ora é pronúncio com uma nota vira positiva para nós vamos nós nós vamos o aeroporto para trek hall nós conhecemos mais com o capitão mais o avião. Eu quero dizer mais frequente que o capitão. Então, continuamente nós viajamos nos cinco mites com diferentes estacionais de área e na América para nos manter mais informados sobre o progresso econômico que tem em cada país. Para assinar a porção e aqui o riesgo não está em cada país. E como você vai colocar burruta para cada país. Como você vai efetuar burruta. Então, essa é a salivação negativa para a Aruba mirando a introdução de um bebê em França. Mas isso é um aliança de um código de opinião, não? Sim. Isso mesmo me avisava. Está já o avião na América, está o estragal para make and smith, mas também que serve Aruba como uma companhia leal na Aruba e também como uma companhia responsável que o cliente tem que depender de serviço que não tem outra forma para trazer a carga. que não tem que não tem que não tem que não tem E o cliente deve ser e o é o que é que é o que é que é o Exatamente. Mas agora é decadência de economia a queda cai, não? Mas para o cliente, de facto, o serviço está seguindo, somente avião não tem máquina, ele não tem um tiquitardão, um dia ou dois mais, para buscar a liga. Nos trata de minimalizar o mais rápido possível, mas nós fazemos o máximo para fazer mais ligado para o cliente. Nós fazemos a medida que o mês manda mais e-mails para o cliente que encarga na lua hora de transitar na Corsau. Nós temos a ofrecer a partner também que economiza uma companhia de fogo e nós temos um representante de já aqui na Anan, que está de Rapid e Logistics, que o cliente pode ter opção para deliver sua carga também na América, na Rapid e Logistics mês. então, isso é isso que conta para o broker, para o tour, para o tour, para o tour. E a diferença está com o tour de documentação, que o trabalho é para o tour, que a carga pode chegar para a Ruba, e o booking e o reglo de trânsito do Korsau, agora, a regla acaba forte e rapidamente na Miami. Hora de entregar na AmeriJet, Miami, e o processo é, a hora de tomar o lugar, a carga chega a corção. Então, não há um pouco de delay, mas a hora de ter uma documentação que tem que ingressar, tem o sistema para corrigir, para fazer o cut-off, para chegar a corção. Então, é que a BES vai girar, irmão. Sim, mas não está certo, os gestos estão nos vidas, porém, não há mais de 40 anos. Bom, Román, se vou mandar um mensagem, um mensagem corta. Sim, se vou mandar um mensagem corta para estar envolvido, a forma desse negócio na Aruba, impossível, não agradável, com consequência, uma maneira para o trabalho, a AmeriJet, um pouco, a stop. E também, corso, sim, Aruba, não. E tem cobrança de ansa, seis pico mil dólares para ano, e tem alguém que bebeu na gerença na caminha, e assim nós conseguimos mencionar mais coisas, não há mais coisa, não há mais coisa para pagar o governo, para pagar a placa, para pagar a placa, Se você manda um mensagem, que mensagem você manda? Um mensagem para o governo, se vou te referir, não é sei. Vamos seguir fazendo negócio, mas aqui não estamos vivo, irmão. Me estamos falando, não é, assim, mas há mais casos de setor comercial. Setor comercial, não está aqui não há para não importar algum cliente ou consumidor, Não está tratando o melhor para fazer o mais factível possível. Claro, o preço não está subindo para o consumidor está subindo para o diferente gasto que está impunindo. A rima e o comerciante também está aumentando. Então, tudo isso aqui não está com um fator. Eu quero agradecer para o governo escutar mais o suratão e a fissão, se caso de órgão que tem uma ajuda no país. Eu quero que o consumidor, meu mensage é que você quiser, o que você quer ter contato com a gente na Arofreight, na 582-6000. está em número de telefone e não se queda guia de maneira mais factível mais econômica para ter esse bocarga que não é comunicação no momento é um cardinal para não suportar com todos brokers, com todos direct clients é importante manter a comunicação com o outro e já aqui está um um hurdle com 5 baibolas mas não se preparar para o handle é um sucesso e espero que com o negócio você tem um hub grande e com o anúncio isso vai afetar o negócio e o futuro? seguro que sim mas preocupação é um comitinho para o trabalhador e dor de coisa assim que o trabalhador não pode efetuar e isso afetar então isso não se trata de minimalizar o mais possível porque eu não gosto para nenhum trabalhador nós sim um time super bom com a rupe e pronto de Nantur o o o o o Obrigado.